Olá, eu sou o Maga e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectarte. O projeto é basicamente sobre unipotências com outros artistas nesse tempo de quarentena e eu venho convidando pessoas que eu admiro pra estar compartilhando um pouco dos seus trabalhos. O projeto é dividido em duas partes. A primeira parte é onde eu fotografo essa pessoa, usando ela de modelo pra criar uma obra. E a segunda parte é uma entrevista pra que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho dessa pessoa. Nesse vídeo o meu convidado é o Henrique. Olá! O Henrique se considera um artista multimídia. Ele, pra além de muitas coisas, também é fotógrafo. E eu gosto muito do trabalho dele porque eu acho uma coisa muito pessoal. Explica um pouquinho pra mim a sua linha de trabalho. A princípio eu sou fotógrafo, mas eu trabalho por várias áreas da arte. Então por isso que o multimídia se encaixa bastante nesse quesito. E o meu trabalho, eu sinto que hoje em dia ele é autobiográfico. Então por isso que você fala que ele é pessoal, porque a minha pesquisa tá sendo mais sobre mim. Mas é isso aí. Eu trabalho por várias coisas. É, e antes da gente continuar, eu vou dizer que como estamos em quarentena, estamos em casa. E casas são vivas. Então se vocês escutarem algum ruído, é normal. Segue o baile, desconsiderem. Mas enfim, a gente já trabalhou junto algumas vezes. Na verdade, você já me convidou pra um projeto seu. Inclusive, eu vou deixar algumas cenas passando aqui pras pessoas verem. Mas vamos conferir aonde tá disponível, Henrique, o vídeo do curta sobre o corpo. Tem no meu site, né? Que direciona pro YouTube. Eu vou deixar o link também pra vocês verem esse vídeo que o Henrique me convidou. Que é um projeto extremamente lindo. Mais recentemente, ele me convidou pra fazer um exercício sobre reflexão. E uma coisa que me pegou muito foi a questão do tempo. E essa questão do tempo, ela vem chegando até mim desde então. E eu resolvi abordar também esse tema nessa fotografia que a gente vai fazer junto hoje. Vai tá aparecendo pra vocês o desenho, como vocês já devem ter percebido. A partir dos outros episódios, eu desenho basicamente a ideia inicial que eu quero. Pra pessoa entender. E você viu meu desenho, Henrique? Você viu que grande desenhista? Ah, tá ótimo, né? Só um croquis. Exatamente. Muito obrigado. Pra bom entendedor, um pingo é letra. E a gente vai fazer seguindo nessa linha então. Confiram, agora a gente vai fotografar. Vamos lá? E a gente vai fotografar. E a gente vai fotografar. Bom, o resultado vocês acabaram de conferir. O Henrique ainda não conferiu. Quais são suas expectativas? Me fala. Ah, eu acho que deu tudo certo, né? Foi bem divertido fazer. Interessante. Eu acho que vocês confiam muito em mim. Mas eu fico feliz. Lembrando que amanhã, no caso, um dia depois que esse vídeo ir ao ar. Eu vou estar publicando uma entrevista também com o Henrique. Pra vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dele. E um pouco mais sobre ele também. Mas deixa suas redes sociais. Pra quem quiser conversar contigo, te contratar. Mandem jobs. Meu Instagram é... Arroba, underline, 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 Henrique, com o que é mudo. Lá tem o meu site. Então, gente, no meu Instagram tem o meu site. Tem o meu outro perfil. Tem o perfil do coletivo que eu participo também. É coletivo Foto Raiz. Então tá bom. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E merda pra gente. Muita sorte nessa época de quarentena. Que hashtag tá de... Tá f***. Exatamente. Eu que agradeço. Foi incrível. Obrigado, Márcio. Um grande beijo.